Olá, mulheres apaixonadas por pintura! Tudo bem? Eu vou ensinar, a partir do dia primeiro, projetos maravilhosos. No dia primeiro, eu vou começar essa linda rosa aqui. E essa rosa tem uma história envolvente, que eu vou contar lá pra vocês. De onde veio essa rosa? Como que ela veio parar nas mãos da professora Marilda? Trazer uma história praquilo que você vai pintar, que você vai passar para o tecido. Transformar o tecido, que ela é sem gracinha, só tem uma corzinha, não tem nem uma vida. Colocar uma história através da sua pintura. Então, você que está aqui, eu te convido a participar dessas aulas. Nessa aula, você vai aprender a fazer esse fundo maravilhoso, que é um fundo mais natural. Vai aprender a trabalhar com o estêncil para dar um acabamento mais bonito, mais valioso pra sua pintura. Então, eu vou trabalhar com os estêncils da Gatas Arteiras. Vou trabalhar com o pincel Skonder e vou trabalhar com as tintas Corfix. Olha, só cores maravilhosas. E vai ter um risco, tá? E esse risco, e todos os riscos do aquecimento e da maratona da pintura de rosa realista, do zero ao avançado, eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. Para você participar do grupo do WhatsApp, você precisa se inscrever para o evento, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de março, às 20 horas. Então, no aquecimento, você vai aprender muitas rosas lindas, com muitas dicas valiosas. E no evento, você vai aprender muito mais coisa, e você vai aprender a pintar uma rosa realista vermelha maravilhosa. Mas, pra isso, então, se inscreva. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se inscreva para o aquecimento, para a maratona. E aí, no aquecimento, vão ter várias rosas que o projeto, com toda a lista de cores e materiais, vai ser disponibilizado dentro do grupo do WhatsApp. Então, você precisa se inscrever, tá bom? Combinado? Eu te espero na primeira aula do dia 1º, às 20 horas, tá bom? Um grande beijo, e seja a luz por onde você passar. Tchau! Tchau! E aí E aí